E eu acho que aqui o 4G não deve funcionar, vamos ver, tomara que ele fique, né? Oi gente, bom dia, bom dia não, boa tarde, né? Eu com tanta coisa pra conversar com vocês sobre o dia de hoje, pra variar, acordei tarde. A espiritualidade qualquer hora vai desistir de mim. Ele dizia, olha, a gente manda o recado por ela, mas ela não acorda cedo pra passar o recado pra galera, então é complicado. Vou ver se o pessoal tá chegando. Eu acabei de gravar um vídeo falando do dia de finados, mas a minha conexão aqui tá muito baixa. Então, tô até com medo de não ir ao ar hoje e deveria ir, né? Então, como não sei se vai dar tempo ou não, que tá demorando lá pra mandar, eu vim bater um papinho com vocês aqui, porque aí quem tiver junto aqui comigo vai receber o recado, né? É que hoje a gente sabe que é dia de finados, Então, eu queria explicar pra vocês um pouquinho, o pessoal tá entrando, eu tô sem óculos aqui, eu não consigo ler, deixa eu ver, botando assim longe, mas tá difícil. A gente sabe que a gente tá vivendo um momento complicadinho, todo mundo fala, todos os espiritualistas, todos os médios, aqueles que estão sentindo um pouquinho mais, têm sido unânimes em afirmar que uma guerra tá sendo travada no plano espiritual, que a gente tem que ficar ligado, né? Todo mundo tá alertando sobre isso. E hoje é um dia especial, sabe? Hoje é um dia que a gente tá com a nossa psicosfera lotada de irmãos desencarnados aí. E, assim, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque é um dia que a espiritualidade negativa se aproveita pra poder sugar energias, pra poder influenciar pro lado ruim. Então, eu vim pra cá até pra fazer companhia um pouquinho pra vocês, tá quase na hora do almoço, né? Mas pra gente levantar o nosso astral, sabe? A gente não deixar, pra gente não ser presa, não ser lanchinho fácil, que eles estão operando aí e estão com a força total. Então, outro recado é assim, hoje é um dia que a gente sabe que os cemitérios ficam lotados. Graças a Deus, isso tá acabando um pouquinho. Antigamente, acho que ficava muito mais. Eu acho que hoje as pessoas já estão se conscientizando um pouco, né? De que não é necessário a gente ir lá no cemitério. E se você conseguisse ver o que tá acontecendo dentro do cemitério, é assim, porque as pessoas que vão lá, geralmente estão tristes, né? Estão com saudade das pessoas queridas, muitos estão se sentindo sozinhos, e vão lá depositar flores lá, pensando nos entes queridos que se foram. Mas a galera do mal, que tá lá dentro também, se aproveita desse momento de fragilidade, às vezes até pra influenciar pra coisas ruins. A gente sabe que a gente tá vivendo um momento que o índice de suicídio tá alarmante, tá muito grande mesmo. Por quê? Porque a espiritualidade negativa, né? Tá trabalhando em cima das pessoas pra que elas desencarnem completamente atordoadas, perdidas, pra que eles possam, do lado de lá, rebanhar essas pessoas, esses espíritos. Tá? Então, tá sendo feito um trabalho muito grande em cima de quem tá aqui um pouquinho triste, pra que tire a vida. Então, hoje é um dia, até se você não tá legal, se você não tá bem, é um dia perigoso pra você fazer essa visita no cemitério. Porque existe uma falange enorme lá em cada um dos cemitérios aí, com certeza tem falanges pra pegar quem tá desprevenido. Eu acho que é importante a gente colocar vocês cientes disso tudo, do que se passa realmente no mundo astral, porque às vezes a pessoa vai lá na melhor das boas intenções, né? E volta e chega em casa se sentindo mal, pesada, não sabe nem o que tá acontecendo. Então, fique ligado. Se você já foi, porque era pra passar esse recado de manhã cedo, né? Mas se você já foi lá, agora faça uma prece, sabe? Pede pra que a espiritualidade de luz te envolva, afaste qualquer irmão mal intencionado que tenha vindo junto de você, porque a gente estando nessa faixa um pouquinho mais baixa, a gente se sentindo mal, a gente acaba ficando vulnerável, porque a gente tá na mesma frequência deles. Então, às vezes, um espírito sofredor, um espírito que trabalha também pro lado negativo, ele vai te influenciar, vai começar a botar coisas na sua cabeça quando você voltar pra casa. Então, não vamos deixar isso acontecer, gente. É o momento da gente se unir, da gente alertar. Não ter pudor de falar. Eu tô aqui, ó, dando a minha cara a tapa, tá? A gente não deve ter pudor de falar, não, que é pra alertar todo mundo do que tá acontecendo. Então, a gente tem que se unir. Se você percebeu que alguém da sua família foi, fez a visita e voltou mal, faça a prece imediatamente pra essa pessoa, sabe? Mas faça mesmo. Peça ajuda a Jesus, aos santos, à Maria, a quem você acredita. Peça ajuda pra que a espiritualidade venha e envolva essa pessoa e afaste qualquer irmão que possa ter vindo acompanhando ela. É momento da gente ficar ligado, sabe? A gente policiar o tempo todo, vigiar os nossos pensamentos, pra gente não dar mole pra essa galera. Então, o mais interessante é assim, hoje é dia da gente até fazer uma prece por aquelas pessoas queridas que já foram, mas vamos pedir nas nossas casas, sabe? É assim, abrir o coração sinceramente e pedir que a espiritualidade a envolva. É você mostrar o quanto você é grato àquela pessoa que você ainda ama, mas apesar da dor, da saudade, você tá bem. Isso também é muito importante da gente passar pras pessoas que se foram, porque muitos vão e ficam preocupados conosco. Então, eles ainda ficam presos aqui. Então, é interessante a gente passar que a gente tá bem, que apesar da dor, apesar da saudade, a gente tá vivendo, porque é preciso continuar a viver. que isso tudo, essa dor da perda, faz parte também do nosso crescimento, é pro nosso aprendizado. Ninguém passa por uma perda profunda, por uma perda grande, que não seja necessário pra ela aprender alguma coisa com aquilo. Sabe, eu sei que é duro, às vezes, a gente ouvir isso, é duro pra mim falar pra vocês também, mas é a mais pura verdade. Sabe, eu tô falando isso aqui, amanhã pode ser até eu que venha sofrer uma perda grande. Mas, a gente tem que enxergar como aprendizado. Alguma coisa aquilo ali quer dizer pra gente, pra nossa transformação, foi necessário pra que a gente cresça também com aquilo. E é importante a gente passar pra aquela pessoa que foi, que você tá aprendendo. Porque muitos, às vezes, vão e ficam preocupados aqui com a gente que ficou. Então, eles também não conseguem evoluir, eles não conseguem crescer, eles não conseguem tomar o rumo que eles têm que tomar. Eles ficam presos aqui. Então, vamos também libertar, né? Se a gente ama, amor é liberdade. A gente tem que dar liberdade. A gente não pode ficar segurando, retendo quem já foi ao nosso lado. A gente vai se reencontrar. Um dia, todos nós nos reencontraremos com aquelas pessoas que a gente gosta, mas tudo tem o tempo certo. E agora é tempo da gente ficar aqui e cumprir aquilo que a gente tem pra cumprir aqui. E deixar que o outro vá e vá cumprir também aquilo que é o propósito que ele tem. De repente, reencarnar novamente ou aprender do lado de lá. Mas a gente tem que libertá-los. Então, assim, a gente não precisa acender vela em casa, não precisa fazer nada disso. Basta uma prece sincera do coração. Sabe? É dia da gente até demonstrar gratidão por aqueles que já foram, por aquelas pessoas queridas que passaram na nossa vida. Se você tem um ente querido que já foi, demonstre gratidão, amor. Peça mesmo pra ele seguir o caminho dele. Mas não há necessidade de você se expor dentro de um cemitério. Eu sei que faz parte da nossa cultura. Uma coisa, uma tradição entre a gente. Mas, hoje, nesse momento, está sendo até perigoso a gente ir. Devido a essa confusão toda que está no astral. E existem espíritos se aproveitando muito dessa situação pra poder arrebanhar pessoas pro lado deles. Então, a gente tem que estar ligado a tudo isso. E ligado dentro da nossa família também. Tendo paciência com aqueles que ainda não sabem lidar direito com essas coisas. Porque, muitas vezes, a gente já está um pouquinho mais desperto. Mas a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, sei lá, ainda não sabe lidar com isso. Então, vamos ter paciência. Também não vamos enfiar a nossa verdade neles. Vamos ter respeito à maneira como eles enxergam isso. porque hoje a gente tem que evitar qualquer tipo de briga dentro da nossa casa, qualquer coisa que faça a nossa vibração cair. É lógico que não é só hoje não, viu, gente? Eu estou dizendo nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que evitar o máximo. Qualquer briga, qualquer discórdia, porque essas coisas estão nos fragilizando. Estão nos colocando na frequência que eles querem pra poder nos atingirem. Então, mas hoje em especial porque a gente está com o mundo espiritual aí lotado, lotado. É um dia que, por atração, porque é um dia que muita gente fica pensando nas pessoas que se foram. Então, por atração, por frequência, a gente atrai esses espíritos pra cá, pra junto de nós. E, de certa forma, é dada uma permissão, vamos dizer assim, da espiritualidade pra que muitos se aproximem, pra poder matar a saudade, pra poder rever os que ficaram. Então, é um dia que a gente está rodeado de irmãos desencarnados. Eu sempre evitei, até sair. Eu nunca gostei, evito mesmo, porque a gente sabe que você fica muito frágil. Então, é bom a gente se manter dentro de casa. Raramente eu saio no dia de finados, porque eu vejo o que está acontecendo mesmo nos bastidores. Eu consigo perceber, não é que eu veja através da clarividência, não, viu? Eu vejo sentindo o que está no ar, a energia que está no ar. Muitas vezes, a gente entra até nos restaurantes e a gente percebe que o movimento está maior do que o movimento físico, porque as pessoas estão mais acompanhadas também. Então, você percebe um tumulto energético no ar. Quem tem um pouquinho de percepção, às vezes nota isso nos mercados, nos restaurantes, seja lá onde a gente for. Então, é um dia até da gente evitar um pouco de sair. Lógico, se você tiver que sair, você sai, mas sai consciente. Então, não aceite provocações, tenha paciência nas filas, porque é um feriado, então, muita gente gosta de curtir o feriado. Mas, sabe, fica ligado, fica esperto do que está se passando ao nosso redor. não só fisicamente, como principalmente espiritualmente. Então, eu acho que a gente... Meu óculos está até aqui. Será que eu consigo ler alguma coisa? O que vocês estão colocando aí, o pessoal está com dúvida. Espera aí. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ler. Proteção. Isso. A Márcia está aqui comigo. Ai, tanta gente legal. Estou vendo aqui rapidinho. Beijos em todos vocês que estão aqui comigo. A ideia, justamente, a gente... É porque também vai correndo aqui. A ideia também está comigo. A ideia, beijão. É a gente se unir para a gente tentar contornar esse diazinho mais terrível. Eu sei que muita gente fica triste, muita gente fica aí deprimido. Então, não vamos ficar, não. além de atrapalhar a nossa caminhada, atrapalha também daqueles que já foram. Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter noção que a gente não pode atrapalhar a caminhada deles. E a gente tem que continuar. Não tem jeito. Uma hora, a gente se reencontra. A gente tendo noção disso, a gente ajuda mais fazendo prece, desejando que eles fiquem bem também. E é isso que eles querem. Gente, a gente que participa de psicografia, a gente vê a preocupação do pessoal do lado de lá. Eles vão, mas eles ficam ligados o tempo todo na gente. Isso não é legal. E boa parte dessa culpa é nossa. E a gente também não se desliga deles. A gente fica o tempo todo chamando, evocando, pensando. Isso não deixa eles se desprenderem. Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter responsabilidade também com os nossos pensamentos para não atrapalhar, para não prejudicar o lado de lá também. Bom, era o recado que eu tinha para vocês. Eu coloquei, eu fiz um videozinho falando disso. Estou tentando passar e vou botar no YouTube também. Espero que dê tempo de colocar hoje, porque eu sei que muita gente deve estar se programando para ir aos cemitérios. Eu já fui. Então, eu acho que a gente pode até ir, mas ir sabendo. Eu até falei no vídeo, faça prece antes de entrar no cemitério, peça proteção, peça amparo aos seus mentores, a quem você acredita, sabe? Peça mesmo para formar uma blindagem ao seu redor para que você possa entrar ali e sair bem. Já que você quer matar a saudade, você acha que assim você está conseguindo se aproximar mais daquela pessoa, né? A gente tem que respeitar a visão de todo mundo. Eu acho que... Eu vejo diferente, mas ainda existem pessoas que acham que estando ali vão estar próximas daquela pessoa que faleceu. E a gente tem que respeitar, viu? A gente tem que respeitar, mas a gente tem que também orientar do risco que essa pessoa está correndo ao fazer essa visita, principalmente no dia de hoje. Né? Bom, olha, não quero ninguém jururu, eu quero todo mundo feliz, quero todo mundo para cima, para a gente poder passar por essa onda aí que está pegando todo mundo, mas a gente vai passar. A espiritualidade do bem está trabalhando incessantemente, o mal não está vencendo, eles estão trabalhando em cima, estão pegando aqueles que são invigilantes, mas a galera do bem não para de trabalhar o tempo todo, é só a gente pedir ajuda, a gente pedir proteção, a gente pedir o amparo deles que eles estão, eles vêm correndo ao nosso alcance, manter bons pensamentos, evitar de assistir tragédias, de ficar se ligando em coisas ruins, esses são os conselhos que eu tenho para dar para vocês, tá? Olha, uma tarde gostosa aí para vocês, divirtam-se um pouco, curtam o feriado, sexta-feira, feriado é muito bom, né? Procura coisas legais para fazer, brincar com os amigos, eu acho que eu vou jogar buraco, acho, ainda não tenho certeza, acho que não temos parceiro, vou chamar a Bia, Bia, vamos jogar buraco, a Bia não está aqui conosco, estou procurando parceiro que pelo menos distrai, né? Tá bom? Um beijo em cada um de vocês, amo vocês, e estou sempre preocupada aí da gente viver da melhor forma possível, por isso que eu venho aqui encher o saco, tá? Ó, beijos e fiquemos sempre com a luz, sempre com o lado do bem, tá? O livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa, então vamos sempre optar pelo lado do bem. Beijos! Beijos! Beijos!